Passamos agora para os aparelhos barra. Existem várias alturas, mas a gente vai trabalhar com a parte de isometria para iniciar as posições. Então, existe a tomada dorsal, que é essa pegada aqui, onde eu vou elevar e vou manter alguns segundos o exercício. O tempo que eu ficar lá é o tempo da minha força, da minha isometria. Pode ser feito nessa pegada dorsal ou palmar. Mesma coisa, faça a flexão, tento manter a posição. Pode ser de perna flexionada, ele facilita o movimento. E desço quando estiver muito cansado. Posso realizar daqui ou posso realizar aqui também nessas barras. Pegada lateral e vou fazer o mesmo exercício. Só mudei a posição das mãos, mais nada. Para educar o exercício, para educar, para facilitar o movimento de vocês, a gente vai voltar para o espaldar. Subi, achei uma posição onde eu consigo apoiar meus antebraços e vou tirar os pés para manter a posição. Ele facilita, distribui o meu peso, não para as mãos, mas sim para os cotovelos. Agora, vamos lá.